Fala galera, beleza meus nobres? Hoje dia 14 foi lançada a primeira grande cumulativa para o Windows 11 versão 23H2 No entanto, tem uma pergunta muito interessante Será que a Microsoft vai continuar bloqueando a atualização do sistema via Windows Update para PCs que não são compatíveis? Porque ela fez isso na atualização para essa versão 23H2 Ou seja, quem estava na versão 22H2 não conseguia instalar a versão 23 via Windows Update A não ser a cumulativa normal, mas não mudava a compilação do sistema Será que ela vai continuar fazendo isso? Pois bem, você vai ter a resposta agora nesse vídeo aqui Então já verifica a sua inscrição no canal e ativa o sininho Essa máquina aqui é uma máquina real, não é uma máquina virtual E eu desabilitei o TPM e outras funções que a Microsoft exige para quem vai instalar o Windows 11 Então essa máquina aqui não atende os requisitos, só para que você entenda Outra coisa interessante, olha só, Office 2024 Eu já fiz a instalação do Office 2024 Nessa máquina que você está vendo aqui Tem um artigo em nosso site E vou deixar para você no primeiro comentário fixado O Office Tool Plus para que você possa estar baixando E nele você vai conseguir fazer a instalação do Office 2024 Só se atente a um detalhe, leia com atenção Para que você possa então estar utilizando essa ferramenta de código aberto Para obter o Office 2024 na versão prévia Isso mesmo, leia com atenção Aqui tem um tutorial completo para que você possa então fazer a instalação de modo correto Qualquer coisa você pode recorrer a um vídeo em nosso canal sobre o assunto, tá bom? Então está aqui, Office 2024, versão prévia Você já pode estar fazendo um teste aí no seu computador, beleza? Agora vindo aqui em configurações do Windows Hoje é dia 14 de novembro, então Segunda ou terça-feira do mês E já tem a atualização Vamos ver se a minha máquina aqui, olha, já apareceu Tá vendo? Já apareceu aqui que dá para instalar Então eu vou simplesmente fazer a instalação Lembrando que essa máquina aqui, ela não atende os requisitos Então é uma dúvida que eu tinha Que está aí para você já agora respondida Se você migrou para a versão 23H2 Utilizando a instalação limpa Ou uma técnica que eu mostrei aqui no canal, por exemplo Ou você viu em outro canal como o do Xerife Tech Outros canais também Se você fez a atualização para a versão 23H2 Você vai poder então receber atualizações Mesmo se sua máquina não atenda os requisitos Como vocês podem ver aqui, olha Esse PC está na versão 23H2 Está aqui, olha, 23H2 2506 Que foi a primeira build A primeira build lançada pela Microsoft No caso, para quem baixou pelo site oficial Então hoje, hoje, hoje Você está podendo receber a atualização normal Para você ter uma ideia Deixa eu só fazer um teste aqui, olha PC Help Check, se eu não me engano Até escrevi errado aqui Deixa eu baixar a ferramenta aqui da Microsoft Só para você ver Que essa minha máquina que eu estou utilizando aqui agora Ela não atende os requisitos, tá galera? Ela não atende os requisitos E mesmo assim Está recebendo a atualização Por que você está falando isso, Daniel? Porque como eu disse A Microsoft bloqueou a atualização Via Windows Update Para a versão 23H2 De PCs que não eram compatíveis Então, nada mais justo que eu fazer logo esse teste aqui Juntamente com vocês Então, olha Observe que não atende os requisitos Mesmo assim, está recebendo atualizações Eu até imaginei que isso poderia acontecer Porque hoje, é terça-feira E essa atualização, na verdade É uma atualização de segurança Ou seja, para corrigir falhas Bugs, vulnerabilidades Não é para trazer novos recursos Não é para trazer novos Não é para trazer Não é para trazer novos Não é para trazer novos recursos Ou seja, essa atualização é para fortalecer o sistema da Microsoft Então, eu acharia muito burro da parte dela Se ela não liberasse a atualização Mesmo se o PC não atendesse os requisitos Ela não deixaria o seu sistema A deriva Esse é o meu pensamento Agora, o que pode acontecer É na atualização que vai chegar no final desse mês A atualização que vai chegar no final desse mês Essa sim, nesse caso Possa ser que ela possa bloquear via Windows Update Porque ela traz recursos Se não trouxer Mas enfim É para trazer alguns recursos E uma melhoria Então, essa atualização Ela poderia bloquear Faz mais sentido Ela fazer esse bloqueio Nessa atualização do final do mês Só que isso, galera É o meu pensamento Possa ser que isso não aconteça E tomara que não aconteça Mas o que a Microsoft está fazendo Sei não Porque ela bloqueou Via o setup de instalação Certo? Para quem vai fazer o pendrive boot Utilizar aquele comando O setup product Para fazer a instalação do sistema Ela bloqueou isso Nas futuras atualizações Do sistema Windows Ela fez esse bloqueio E também na versão 22H2 Para 23H2 Ela bloqueou via Windows Update Então, possa ser que ela faça isso Ninguém pode garantir Que ela não possa fazer isso Entendeu? Visto que o Windows 11 Já está aí, nesse caso Sendo substituído em breve Pelo Windows 12 É o que tudo indica Então, ela pode fazer isso aqui Ninguém vai poder fazer muita coisa não Pronto, meu nobre atualização Concluída com sucesso Vamos ver qual a build, né? No caso aqui Trouxe essa nova versão Porque toda atualização A build é modificada Entendeu? E no final do mês Vai ser lançada uma outra build Na verdade É hoje, terça-feira Na quinta-feira Quinta para sexta-feira Ela já lança atualização Para o pessoal Que é do canal de visualização Tá bom? Acompanhe o canal Que você não vai perder Essa atualização Então, a versão hoje aqui É a 2715 A build continua sendo a mesma 22631 2715 Então, a próxima No caso, quinta-feira Ou sexta-feira Ela lança atualização Para o canal de visualização Aqui deve mudar para 30 Alguma coisa Ou 40 Não sei Apenas um detalhe aqui Beleza? Pois bem Se você quer saber O que essa atualização traz Você pode vir aqui No Windows Update História de atualização Aí você clica aqui Cumulativa Tá vendo? Cumulativa 14 Aí você clica aqui Em saber mais Vai abrir o seu navegador E aí você vai ter aqui Então o relatório completo Como eu disse Essa atualização É na verdade Uma atualização Para correção De problemas Vulnerabilidades E outras coisas Nada de recursos Ou algo do tipo Esse é o padrão Que a Microsoft Sempre faz Tá bom? Tem até um anúncio Importante aqui Após dia 27 de fevereiro De 2024 Olha só Não haverá mais Versões de visualização Opcionais Não relacionadas A segurança Para o Windows 11 Versão 22H2 Tá vendo aí? Então ela pode fazer isso Ela pode Deixar que você Atualize O Windows No dia de terça-feira Segunda ou terça-feira De cada mês Porque atualização De segurança No entanto Atualizações Opcionais Ou nesse caso Que traz recursos Ela irá bloquear Então a partir do ano Que vem Dessa data aqui O Windows 11 22H2 Não vai mais receber Atualizações Que possam trazer Novos recursos Então isso já está avisado Para você aqui Tá bom? E aqui fala sobre Atualização em si Como eu disse É só para resolver Problemas Certo? Na segurança Do sistema Windows E aqui explica Tudo bonitinho Tá? Sobre essas questões Aqui e tudo mais Aí tem até o link Do catálogo Também Que você pode estar Utilizando Para fazer a atualização Até o final Até o final Desse dia de hoje Eu vou estar Lançando Essa compilação Lá no nosso site Certo? Você já pode conferir Daqui a pouco Nosso site Também nesse próprio Vídeo Na descrição Do vídeo Vai ter Para você Pelo comentário Fixado Na verdade Canal de telegram Instagram E o WhatsApp Você vai poder Receber Tudo isso aqui Daqui a pouco A versão Em ISO MSDN Ou seja Essa compilação Aqui 2715 Você vai poder Receber Ela em breve Aqui através Do nosso canal Valeu? É isso Meu nobre Não bloqueou Mas pós Veja bem Não bloqueou Hoje Porque essa atualização Diz respeito A atualização De segurança A atualização De recursos Não sei não Estou apenas Presumindo Que isso Possa Acontecer Nosso próximo vídeo Grupo Ciro Digital